Eu sempre achei que um escritor deve ter duas linhas de trabalho, paralelas e igualmente importantes. Uma, que depende dos outros, depende dos patrocínios, dos financiamentos, dos subsídios. E outra, que não depende de ninguém, você pode fazer sozinho, por tua conta. Separações, o filme partiu dessa segunda linha. Você está coerado, está bem disposto. Foi à praia? Não, deve ser alegria de te ver. Você está bebendo, Cabral? Meu primeiro uísque, você quer um? Não, estou de ressaca. Eu estava muito interessado em experimentar a filmagem em digital. Discutia-se muito o novo processo. Se a ampliação para 35 ficava boa, mas era tentador. Amores ter sido feitos em Super 16. É quando eu encontro meu santo amigo Luiz Leitão, que é sócio da Cara de Cão, uma produtora de comerciais. E proponho a ele fazer uma filmagem de alguns cenas para experimentarmos. É ampliar para 35 e ver o resultado. Então é aquela velha história. Leitão vai para casa pensar e me telefona no dia seguinte, me dizendo Domingos, topo filmar um dia. Eu respondo imediatamente, eu topo uma semana. E nós filmamos. Leitão trouxe a doce Cléria Bessa, da RACOR Produções, fizemos a sociedade e filmamos uma semana. Eu fiz um plano de produção impossível de cumprir. Era metade do filme de uma semana. Um plano impossível que nós cumprimos. Não vai não minha filha, é turbulência. Será que é a tempestade de volta? Só. Mas telefona, telefona que fica ofertíssimo. Telefona hoje mesmo, inclusive hoje é o aniversário da galinha. Fazer um telefona mesmo, mas ela fica sentidíssimo. E se você ouvir durante a viagem um barulhinho fino, assim, você avisa e mesmo que a mente era o moço. Ele pode ser um parafundo solto. Não, eu já passei por isso. Júlia, você acha que eu devo telefonar para essa Sônia? Não posso telefonar para essa Sônia. Não posso, não posso. O telefone dela está no meu bolso. Eu nem me atrevo a meter a mão no bolso. Você não pode ser a galinha e descobre. Descobre como, pai? Só se você contar, né? Galinha não é Rodolfo, não, minha querida. Galinha é telepata. Pai, isso é bobagem. Pelo amor de Deus, a vida é uma sócia. Tem direito às suas experiências. Certo, é. Melhor se arrepender de ter feito do que de não ter feito. Sabe o que mais me entristece, minha filha? É que eu tenho certeza que a galinha jamais faria uma coisa dessas comigo. Depois, montei esse material com a sensibilíssima Natália Ney. E no início, com o Zé Rubens, sensibilérrimo. E ficou bom. Devia ser fácil, com metade do filme na mão, levantar o dinheiro para fazer a outra metade. Era o que eu pensava. Mas não foi. Paramos seis meses até conseguir o patrocínio da BR e do BNDES. Os cabelos tiveram que ser cortados, já tinham crescido. Parte da equipe teve que ser substituída. Alguns anos eu queria refazer. E aí filmamos mais quatro gloriosas semanas. Basta. Quando o filme chegou na primeira edição, eu enchi a casa de amigos e mostrei. Gostando, mas sem levar tanta fé assim. A reação foi ótima. Tanto no risco quanto na lágrima. Surpreendente. E tem sido assim desde então. O filme não vai a festival sem levar prêmios. Fez apenas 80, 90. Não fez 100 mil espectadores. Embora sua média de espectador por cópia seja altíssima. Nós estaremos com sete cópias. A distribuição do cinema brasileiro é uma coisa perversa. Mas não vamos falar disso agora. Não vamos falar. Tchau. 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 Tchau.